Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Fervo das Cores. Como vocês sabem, toda sexta-feira a gente tem esse encontro marcado aqui no canal, no portal do Instagram, do Portal Ibaía, esse nosso bate-papo semanal, onde a gente fala sobre diversidade, falamos sobre pautas importantes da comunidade LGBT, QAPN+, e hoje vamos ter uma dupla de convidados especiais que vai falar sobre diversidade, principalmente na moda. Eles são baianos e vêm conquistando o Brasil e o mundo. Eles já estão conectados aqui com a gente, vou chamá-los. A gente entrou um pouco atrasado aí, mas o nosso bate-papo de hoje vai ser incrível. Então fiquem sintonizados aí com a gente para esse nosso bate-papo. Já vou convidá-los aqui. Oi, gente. Boa noite. Demoramos, mas chegamos. Desculpa, demora. Não, tudo bem. E aí, como é que vocês entendam? Muito obrigado por ter topado falar com a gente nessa noite de sexta-feira para falar sobre a trajetória de vocês, vocês que são aí uma referência para tantos jovens quando o assunto é moda, quando o assunto é representatividade. E a ideia do nosso bate-papo é justamente falar sobre isso, sobre a história de vocês, tá? E aí, já aproveitando, eu já queria aproveitar para fazer a primeira pergunta. Como que vocês decidiram criar essa marca? De onde surgiu esse nome de Dezeiro, essa representatividade que vocês levam aí, vem levando para o Brasil e para o mundo? Então, primeiramente, prazer. Eu sou o Isan Silva, sou diretor da Alem Dezeiro, fundador também. E a Alem Dezeiro é um projeto que tem quatro anos de vida e, nesses quatro anos, a gente sempre foi entendendo cada vez mais os passos que... compreendendo cada vez mais quem a gente se enxergava nesse mundo da moda. Mas o pontapé inicial a gente já tinha, sempre teve a certeza do que a gente queria. A gente foi descobrindo muita coisa ao longo do tempo, à medida que a gente vai se conectando, inclusive, porque essa questão de falar sobre moda, quanto Dezeiro, não é sobre falar só sobre criatividade, mas tem o seu espaço de empresariar e tudo mais também. Mas nessa visualização artística, o que a gente sempre viu e que a gente sempre quis é, primeiro, criar um espaço de representação, de conforto e de confiabilidade, né? Até para a gente mesmo, porque sempre foi uma demanda para a gente, para falar a verdade. Porque quando a gente chegava nos lugares, a gente não achava peças do nosso tamanho, a gente sempre teve o nosso estilo muito próprio, a gente sempre gostou de coisas muito específicas e a gente, quando a gente se encontrou, teve um match muito grande em relação à nossa forma de gostar de se vestir, o que a gente visualizava. E a gente passava pela mesma demanda de chegar nos lugares e não ter uma diversidade tão grande de tamanhos e tudo mais. Então, antes de ser Dendezeiro, a gente se conectou com o Ison e Pedro e aí a gente começou a trabalhar com... fazendo curadoria em roupas de pre-show e tudo mais e fazendo implementações nessas roupas, porque era o lugar onde a gente mais tinha acesso a conseguir peças que a gente gostasse de vestir, que a gente conseguisse fazer intervenção. Até o momento que a gente falou e falou assim, olha, bora dar o pontapé aqui na nossa marca e fazer o nosso próprio negócio, porque a gente já viu que tem um público que vai para além de nós dois, que existe essa demanda sobre diversidade de corpo, que existe essa demanda sobre o estilo que a gente desenvolve e que a gente sempre gostou, que é essa mistura de alfaiataria com o estrito de Ué. E aí, desde o primeiro momento, quando a gente viu o potenciado que a gente estava desenvolvendo e que a gente queria fazer, a gente já sabia que isso ia dominar o mundo, né? Eu acho que, antes de tudo, a gente já tinha essa meta e esse sonho de dominar o mundo de dominar tudo, assim. Então, a gente falou assim, olha, já que a gente já vai dominar o mundo, vamos escolher um nome de uma empresa que, em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão saber de onde essa empresa saiu. E como a Bahia tem a maior costa de vender do mundo, a gente escolheu o Dendeseiro, porque sempre que as pessoas forem pesquisar sobre o Dendeseiro, elas vão cair na Bahia. Então, muita gente... E a gente já vive isso, né? Tipo, muita gente em São Paulo, às vezes, ou em outras cidades, outros estados, não sabe exatamente de onde a gente veio, de onde a gente é, que é da Bahia, que é de Salvador. E aí, nesse processo de pesquisa de Dendeseiro, acaba descobrindo ali que tem uma grande referência à Bahia. Massa. Então, vocês... Acho que já é a próxima pergunta que eu iria fazer. Justamente, vocês já construíram a história de vocês pensando em levar a marca da Bahia para o Brasil e para o mundo, né? Então, além de representatividade enquanto se identificar na roupa, era também se identificar enquanto baiano na moda, né? Sim, com certeza. Boa noite, gente. Boa noite, querida. Eu sou Pedro Batalha, sou diretor criativo e fundador da Dendeseiro também, igual a Aizan. E uma coisa que a gente sempre costuma dizer aqui internamente, em todos os lugares, é que a roupa é a última coisa que a gente está querendo passar para o mundo. A cereja do bolo, né? É a última coisa que a gente quer vender. Antes disso, a gente tem uma série de coisas, de produtos e subprodutos que a gente desenvolve na marca que vão muito mais além do que o vestuário, que a moda é isso, né? A moda é comportamento, ela é política, ela é uma ferramenta, é quase que um espelho que reflete o momento que a gente está vivendo na sociedade. Então, a gente trabalha na Dendeseiro para poder a gente criar imaginários possíveis. Então, quando a gente faz os nossos editoriais, quando a gente faz os nossos filmes, a gente está querendo emplacar primeiro esse ideal, esse ideal de uma população preta, indígena, LGBTQIA, PN+, que esteja inserido dentro do meio de fim da moda, que consiga se visualizar de uma maneira estética diferente, né? Então, quando a gente cria a marca e a gente quer trazer essa referência da Bahia, é porque a gente automaticamente consegue identificar que a Bahia, né? Isso é destacadamente também em Salvador, onde a gente mora, mas a Bahia no total, o Nordeste no total, é uma fonte muito inesgotável de criatividade. Então, a gente tentou criar um DNA que as pessoas conseguissem identificar de onde veio, mas ao mesmo tempo que a gente não criasse limites e barreiras à nossa linguagem, à nossa comunicação. Então, um dos focos principais da Dendeseiro também, tal qual a roupa e o design, é a nossa linguagem. Então, a gente pensou muito nisso. E como é que a nossa linguagem visual, audiovisual, até mesmo auditiva, sensorial, pudesse se comunicar com diversos tipos de pessoas, de diversos estados, de diversos países. E a gente plantou essa semente no início e foi construindo essa identidade, né? Até esses quatro anos, com certeza tem muito mais aí. Mas, agora, essa paixão pela moda de vocês sempre foi assim? Desde a infância, vocês já tinham esse despertar por lado da moda? Ou foi algo que foi surgindo ao longo dos anos? Eu acho que, na verdade, todas as pessoas têm uma grande queda pela moda. Todo mundo tem uma grande queda pela moda. Não é necessariamente quem levanta a bandeirinha e fala Ah, eu trabalho com moda, tem essa grande queda. Porque é necessariamente só quem tem essa grande queda. Porque todas as pessoas, elas acordam, elas escolhem as roupas e elas escolhem, a partir das roupas, como ela está querendo se comunicar naquele dia. Independente do seu guardar roupa, independente de qualquer coisa. E eu acho que a moda sempre foi uma das grandes plataformas que a gente utilizou para poder se comunicar. Desde o início dos tempos, assim, sabe? Tipo, eu acho que, enfim, tem várias pessoas que, sei lá, você quanto jornalista. Tipo, moda é uma ferramenta dentro da sua vida porque você utiliza isso, né? Para poder se vestir, se comunicar alguma coisa. Mas você utiliza uma outra ferramenta que é uma principal para você, para poder você expandir sua voz. Então, a gente sempre olhou a moda, eu e Pedro, dentro desse local de mais uma das plataformas, mais uma das linguagens que a gente tem para poder a gente conseguir se comunicar. Mas à medida que a gente foi vivenciando e a gente foi amadurecendo, a gente foi entendendo dentro do espaço da moda uma grande potência para poder a gente investir, assim, um grande espaço de investimento. Mas a moda sempre esteve no nosso DNA. Eu acho que está sempre no DNA de todas as pessoas, principalmente quando a gente fala sobre Bahia, né? Aqui na Bahia, a gente utiliza a moda como nossa grande ferramenta desde sempre. E, inclusive, é uma das grandes fontes de inspiração da Demeseiro quando a gente fala sobre criação de roupa, sobre criação de estilo, sobre criação de peça. É a Bahia, né? A gente olha as pessoas andando nas ruas por aqui e se inspira muito nisso. A gente se inspira muito no dia a dia. Então, porque a gente sabe que aqui é uma grande potência quando se fala disso. Então, a moda sempre esteve no nosso DNA, mas a gente só... A partir que a gente foi desenvolvendo a nossa vida, a gente foi entendendo quanto a grande área de investimento ali. É, nossa. Pode falar. Não, a moda foi muito libertadora, assim, na nossa vida, né? Foi através da moda, assim, a moda proporcionou um autoconhecimento que eu não tive como explorar, assim, na minha infância. Eu não fui uma criança que eu tive muito acesso ao universo da moda com a maneira que a gente tem hoje, assim. E nem muito recurso para poder explorar esse universo dessa forma e trazer isso para a minha identidade. Então, eu sinto que foi um momento que eu vivi da minha vida onde eu estava muito preso ao que se esperasse que a gente tinha que vestir, ao que se esperasse que a gente tinha que fazer. A moda, durante muito tempo também, ela acaba solando escudo, né? Para quando você é uma pessoa que está em vulnerabilidade social. A moda, ela é um escudo para você não sofrer determinados tipos de agressões ou você passar por determinado tipo de situação. Então, eu consegui, né? A gente conseguiu manter esse espaço da segurança e do escudo que ela traz, mas sair desse espaço da moda que ele estava enclausurando para uma moda que estava libertando, né? Então, é uma relação, assim, que... E eu só fui aprender isso muito, assim, né? Já com 18, 19, 20 anos. Até esse tempo todo, assim, eu tinha uma relação com a moda, mas que era uma relação que eu namorava ela muito distante. Quando eu consegui alcançar ela, foi sensacional, assim. Massa. Agora, você sabe que 18 anos foi um dia desse, né? Porque você tem rosto de 20, assim. Então, foi um dia desse. Não, eu vou fazer 27 esse ano. Estou ficando já, chegando lá nos 30 já já. Uma questão, assim, vocês lançaram a marca em 2019. Nesses últimos anos, vocês chegaram em patamares que muitas empresas de muitos anos não conseguiram. Vocês foram para São Paulo Fashion Week. Vocês vestiram vários grandes artistas. Quando vocês começaram, vocês imaginavam que isso chegaria nesse nível, assim, em tão pouco tempo? Cara, a gente passou por uma aceleração em 2019, inclusive. Chamada Vale do Dendê, que é daqui da Bahia mesmo. E nessa aceleração, a gente foi um dos finalistas da aceleração. A gente acabou de lançar o negócio, a gente fez a aceleração e a gente tinha chegado ao final da aceleração como um dos vencedores. E aí, no final, tinha a pergunta de quais são as metas que você tem para daqui a 5, 10, 15 anos. E aí a gente colocou, se não me engano, 5 anos para a gente estar na Casa de Criadores, 10 anos para a gente estar na São Paulo Fashion Week e 15 anos para a gente começar a ter uma relação com pessoas de fora do país. Só que uma coisa mídia, Pedro, que a gente sempre teve, né? Que, inclusive, foi muito importante ele ter falado sobre esse espaço de que aqui em Salvador a gente não tem tantas escolas, não tem escolas de formatório de moda que impulsionem, que faça com que esse universo de moda contemporânea seja algo praticante e rotativo aqui em Salvador. Então, muitas pessoas vão para fora para poder trazer isso para cá. Quando a gente começou, a gente também tinha essa visão de algo distante, mas que algo que a gente ali estudando de forma autodidata a gente conseguiria galgar. Mas a gente sempre se aplicou muito nas formas que a gente poderia aprimorar nosso trabalho, na forma que a gente poderia estudar. A gente estudou muito para poder fazer com que a Dendezema se destacasse do jeito que ela está se destacando. E a gente sempre ficou de olho em todas as coisas que aconteciam no mundo e que eram tendência... Está travando ou está...? Eu estou te ouvindo bem. A imagem está travando um pouco, mas você está me ouvindo. Ah, tá. É porque você aqui também está travando um pouquinho. Eu sei que sim. Quem está travando é a gente para você. Coisas da Dendezema que está com a história. Pode seguir. E aí... Enfim, a gente estudava muito o que acontecia no mundo, o que acontecia no Brasil e quais eram as tendências. Então, por exemplo, após 2019 a gente já entrou logo em 2020 em uma época que falar sobre comércio era completamente digital, né? Porque a gente entrou na pandemia ali. Então, desde o princípio, a gente se aplicou muito em estudar em como a gente vai pegar Dendezema, que é esse grande projeto que a gente ama e que a gente adora. se instaurar quanto negócio nessa era de pandemia onde tudo está acontecendo ali na internet. Então, que forma a gente viraliza? Que forma a gente se conecta com as pessoas? Que forma a gente chama comprador? Que forma a gente consegue fazer com que as pessoas se engajem com essa história que a gente está contando? Então, tudo isso foi muito importante, todo esse espaço de estudo. E para além disso, esse local de que não é uma marca... Não é um arroba, sabe? Não é um... Tem toda uma história por trás, sabe? Acho que a Dendezema conta uma história que é muito profunda. Tanto que nem sempre todas as pessoas que acompanham a gente necessariamente são compradores. Mas são pessoas que se apaixonam pela história, que se apaixonam pelo que a gente conta. Falar sobre diversidade, falar sobre liberdade, falar sobre poder é algo que apaixona as pessoas, engaja as pessoas, né? E faz as pessoas quererem estar ali, quererem estar próximas. Porque é exatamente sobre isso, sabe? Eu acho que quando a gente fala sobre moda, a gente tem que falar sobre esse lugar de libertação, a gente tem que falar sobre esse local de poder, a gente tem que falar sobre esse local de reconstrução de autoestima, né? Que é muito sobre o que a Dendezema fala. E esse espaço de reconstrução de autoestima é o que conecta muito as pessoas, conectado com esse estudo de imagem, a forma que a gente se aplica na internet, a forma que a gente se coloca em outra empresa. Então, a gente vai conectando e trazendo pessoas que para a gente são muito importantes, né? Isso é muito legal. Então, é muito massa ver isso deslanchando, é muito massa ver isso voar. No final de tudo, dentre essas metas que a gente tinha colocado em 2019, em menos de um ano, a gente já tinha entrado na Casa de Criadores e depois, em um ano e meio, a gente entrou na São Paulo Fashion Week. E aí, com essa última coleção que a gente lançou agora na São Paulo Fashion Week, a gente já conseguiu fazer um burburinho lá fora com algumas coisas que a gente lançou. Então, foi muito... Está sendo muito gratificante esse momento da gente olhar para a Dendezema e ver como todas as coisas que a gente prospectou nela, a gente se debruçou muito em cima e realmente ela está conseguindo devolver isso para a gente. Nossa. Eu acho muito massa que... Se você perguntar a qualquer baiano, eu digo hoje, se você perguntar se já ouviu falar na Dendezema, eles já ouviram falar. Eu acho que é justamente por causa dessa construção, assim, que vocês fizeram, né? Vocês criaram a identidade de vocês e, tipo assim, ok, talvez eu não comprei ainda, mas eu conheço. Eu já ouvi falar, já sei da história o quanto que é importante para a Bahia, né? Levar essa marca para o país, enfim, para o Brasil e para o mundo. E aí, outra coisa que eu queria saber é, vocês, enfim, já acompanhou nas redes sociais, vocês são amigos. Essa relação de amizade facilita o processo ou quando vocês são os empresários, vocês ligam aquele estático, opa, não. Agora aqui é o visão empresário, é o... Enfim, vocês... Isso facilita o processo? Rapaz, acho que não. Às vezes ajuda, às vezes complica, porque as relações, elas acabam... Facilitam no sentido da nossa parceria, do nosso companheirismo o tempo todo. Mas, às vezes, também a gente tem ideias muito opostas diante daquilo e aí as relações, elas acabam se misturando nesse processo do que vai na frente e do que não vai. E aí é um processo de se autorregular, se organizar, entender como vai ser esse processo criativo. Mas o bom da gente é que a gente consegue fazer tudo de uma maneira muito dividida. Então, a gente compartilha o processo criativo do início ao fim. Claro que cada um, com o seu jeito e com suas habilidades para determinadas áreas, que são... Cada um tem seus aptidões, mas o importante é sempre estar compartilhando o processo, o resultado, as ideias, as coisas, o processo criativo. Então, o nosso processo criativo, eu diria realmente que ele é babado. Não, mas resumindo, resumindo, assim, para poder dizer só, eu tenho um processo criativo, o Pedro tem outro processo criativo. Aí a gente imerge em uma área e imerge em uma outra. Mas o que faz a do Indezeiro realmente dar muito certo, tendo dois diretores criativos, né, assinando feminino, masculino e a gênero de forma geral, é que quando a gente vê as nossas ideias elas se conectam. Então, acaba completando uma coisa. Tipo, exatamente o que falta das minhas ideias, ele completa e o que falta das ideias dele eu completo ou então a gente acaba adicionando as coisas ali. Então, acaba sendo um tempero e uma coisa que ajusta e que a gente gosta muito. Porque, para falar a verdade, quando a gente fala sobre a empresa, quando a gente fala sobre a Indezeiro, tem o meu olhar e tem o olhar de Pedro, mas também tem o olhar de todas as pessoas que trabalham com a gente. Então, todas essas pessoas elas saem de casa, elas olham, elas vivem, elas experimentam o mundo o tempo todo. Então, acho que isso é uma coisa muito legal da Indezeiro porque quando a gente fala sobre o que a Indezeiro produz quanto moda e quanto conhecimento e quanto empresa, quanto comunicação, quanto estar próximo com as pessoas, é muito sobre falar sobre o dia a dia, falar sobre comportamento. Então, é muito massa que dá para poder ver que cada pessoa analisa o comportamento das pessoas e do mundo a partir da própria ótica. E aí, quando chega, a gente consegue ver linearidades ali dentro dessas diferentes percepções e quando a gente vê está uma coisa mais alinhada ali e a gente consegue desenvolver algo que é muito legal. E eu acho que o massa de fazer as coisas em dupla e não só em dupla, mas assim, dupla enquanto diretores, mas como a gente compartilha muito do nosso processo criativo com a equipe e também com opiniões, a gente está sempre aberto a entender como a nossa equipe também enxerga o que está acontecendo. É porque a gente é humano, né? Então, a gente não funciona 100% o tempo todo. Então, às vezes, quando eu não estou 100%, eu estou 50%, ele está ali 80%, 100% e ele consegue segurar a onda. Quando ele não está 50%, eu estou 100% e aí a gente consegue manter as coisas nesse equilíbrio respeitando o processo humano também, né? Da coisa, porque a tendência é a gente se desumanizar o tempo todo. É correr o mercado, é trabalhar muito, assim, que a gente de fato conseguiu. A gente superou nossas metas num período de tempo menor do que a gente estipulou, mas aí você pensa que isso dobrou, triplicou nossa carga horária muitas vezes também com o que a gente estava se dedicando, o que a gente estava fazendo. Projetos acontecendo ao mesmo tempo, onde eu tomo conta de um, dois projetos, exame, tomo conta de outro, dois, três projetos, a gente estava fazendo coleção ao mesmo tempo. Então, assim, dividir mesmo para a gente conseguir dar conta de fazer tudo. Massa, massa. Eu estava recentemente conversando com, recentemente não, tem alguns meses já, com o Gustavo Narciso do Instituto CEA, que eu acredito que vocês conhecem também. Ele deu entrevista para a gente falando sobre diversidade na moda e tal, e aí ele estava comentando que durante muitos anos a comunidade LGBTQI, PN+, com a moda sempre teve muito associada, porque sempre associaram a moda como algo feminino. Então, é aquela relação assim, de tipo, já que é algo mais feminino, que as mulheres têm mais interesse, então é mais aceitável que uma comunidade LGBTQI, PN+, ter espaço. Por isso que tem muitas, enfim, pessoas gays, lésbicas, que trabalham em lojas de departamento. E aí, eu queria ver como é que vocês analisam isso e o quanto que isso está mudando ao longo dos anos. Enfim, hoje, todo mundo se interessa por moda, mas nem sempre foi assim, nem sempre foi tão aceitável que a comunidade LGBTQI, PN+, estivesse em todos os espaços. Cara, eu acho que uma das grandes coisas que a gente está entendendo também é que a moda ela também está se colocando dentro de uma outra forma, de uma outra maneira. Então, a gente não está mais pautando a moda exatamente dentro de um espaço excludente como há muito tempo foi, como por muitos anos foi. Então, hoje em dia, a gente já consegue trazer e pautar a moda dentro de um outro universo. Então, quando a gente fala que essas coisas não precisam mudar para se encaixar no universo da moda, mas que a moda de cada pessoa ela consegue se conectar com coisas diferentes e montar um estilo, traz esse espaço de liberdade de conseguir conectar cada vez mais pessoas para esse universo. Então, como eu falei, eu acho que as pessoas cada vez mais sentem que o vestir-se é uma ferramenta de comunicação. E para além de ser uma ferramenta de comunicação, é a forma que você se conecta com as pessoas, é a forma que você está próximo de determinados grupos, principalmente com esse espaço cada vez mais aberto de internet da gente poder estar aqui e conversar e interagir. Então, as pessoas estão cada vez mais antenadas, cada vez mais ligadas, cada vez no espaço de conexão, cada vez no espaço de proximidade. Então, quando a gente fala sobre esse espaço de proximidade, a gente consegue expandir um pouco mais as coisas. E direcionando mais, especificamente, para o público LGBTQIA, PN+, é que as pessoas não estão só acompanhando as tendências, como elas também estão lançando as tendências. Então, quando a gente fala sobre esse espaço de não só as grandes empresas, porque eu acho que a grande descoberta das grandes empresas, não das grandes empresas, mas das pessoas, na verdade, é que antes de chegar na passarela e se tornar moda, a tendência já existe nas ruas. E quando a gente fala sobre a tendência que existe nas ruas, a gente fala sobre essa inspiração que é 360, que fala sobre todas as pessoas. Então, vai ali de um tudo. Então, quando com esse espaço de internet que essa discussão é levantada e que as pessoas têm mais proximidade com isso e sabem cada vez mais que esse espaço é um espaço para todos, que esse é um espaço seu também, que te pertence e que você também é fonte de inspiração, existe esse local de liberdade, sabe? Existe esse local de poder, esse local de faz parte de mim. Então, e cada vez mais as pessoas têm sentido esse local de beleza, então se é a gente que lança a tendência, deixa eu me aplicar um pouco mais nisso aqui, deixa eu fazer isso aqui, deixa eu ver o que eu consigo dentro da minha liberdade, dentro da minha cabeça, dentro da minha criação, aonde eu consigo expandir o que eu consigo fazer. Então, deixa eu me vestir, me pôr da forma que eu amo estar, do jeito que eu gosto de estar. Então, acho que isso é, tipo assim, o universo agora, assim. Nossa. Complementar alguma coisa, Paulo? Oi? Não, não. Beleza. Aí eu queria falar sobre moda a gênero, que é uma das características de vocês, assim. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre essa ampliação desse mercado, o mundo da moda. Olha, a moda a gênero, para a gente, na verdade, para ter desejo especificadamente, ela sempre foi, ela foi o cerne do questionamento, né? Um dos cerne do questionamento da marca. A marca, ela tem esses pilares fundamentais, que são os pilares raciais, a gente questiona isso também com a nossa marca. Esse pilar de gênero e sexualidade, e esse pilar do corpo, da qualidade, da diversidade do corpo. Então, o que eu acho massa da gente é que a gente trouxe, dentro do nosso DNA, da confecção das roupas, da fotografia, da proposta, uma identidade a gênero, antes mesmo disso, estar sendo discutido, propriamente dito, sobre o nosso trabalho, sobre a moda. Eu estou lembrando que, logo no início, os portais, logo quando a gente lançou a marca, eu lembro que as primeiras manchetes traziam isso, do tipo, moda gênero de Salvador, tal, 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 tal. E isso foi massa de perceber, porque a gente conseguiu, sem mesmo dissecar, em texto, em discurso, mas a gente conseguiu passar isso através da imagem, através da modelagem, através da identidade da marca. E a moda gênero vai muito mais além do que necessariamente. Você inverter ter o que seriam as roupas binárias, né? Tudo isso faz parte, mas eu diria que, quando você se propõe a fazer uma moda gênero, você tem que estar se propondo a fazer uma modelagem, o que é desafiador, porque você está competindo com anos de costume das pessoas sobre o que é uma silhueta, sobre o que é uma cintura, sobre o que é um gosto. e você tem que quebrar um pouco todas essas lógicas para que aquela sua modelagem, aquela sua roupa, ela consiga se adaptar melhor com a ausência de atributos físicos. Sim. Então, para além de você pegar uma peça de roupa, como, por exemplo, que é historicamente, né, associado a uma moda que é dita feminina, como a saia, por exemplo, você trazer isso dentro de um homem cis, dentro dessa questão binária, existe aquela proposta também de como eu posso fazer essa roupa aqui para uma pessoa que tem um busto grande e não tenha. Como eu posso também desenvolver uma roupa para uma pessoa que usa binder, por exemplo, como a população trans utiliza. Então, como eu consigo desenvolver aqui uma cintura e uma silhueta que as pessoas não têm uma referência visual se é feminino ou masculino desse polo binário. Então, a nossa proposta desde o início é estudar ferramentas, tecnologias dentro das modelagens que possam fazer com que as peças abracem o corpo. A roupa não pode disputar com o seu corpo. Você não tem que se esticar para caber na roupa, você não tem que se apertar para caber na roupa quando ela não tem essa proposta. Então, a ideia é você, você tem que estar em harmonia com o que você está vestindo. Então, no início, a gente começou a desenvolver e pensar várias dessas tecnologias de amarração, de ajuste, de abotoamento, que pudessem, uma peça só, caber em diversos tipos de corpos o máximo possível. Então, uma peça que vá do P ao GG numa mesma modelagem, por exemplo. A gente está falando de corpo aí, mas a gente também está falando, está discutindo gênero quando a gente fala sobre isso, porque cabe numa pessoa que tem um busto que tem seios, uma pessoa que não tem seios. e aquela peça tem que ter um encaimento tão bom em qualquer tipo de corpo, sabe? Então, eu acho que esse é o sério principal da moda gênero também. É quando você vê também aquela peça e você não consegue, você não se importa, na verdade, você não se preocupa se aquilo ali foi destinado para o que você acha que é um público ou outro. A roupa, você veste a roupa com a sua identidade, né? A roupa também acaba vestindo você, mas você que utiliza aquela peça. Então, quando você pega aquilo para vestir, você traz muito de você, né? Naquele momento ali. Então, eu acho que o agenda, ele vem a partir dessa perspectiva de você não definir através da modelagem, através da roupa, através da comunicação, qual o público tem que comprar aquela peça. Aquela peça é para todo mundo, aquela moda é para todo mundo. Quem gostar daquela peça, se você gostou, você deve comprar, você deve utilizar. sabe? Então, eu acho que parte desse ponto principal. Massa. Eu estou só acompanhando aqui o pessoal que está mandando mensagem. Tem o Alcandrei que falou aqui sou maravilhado pelo trabalho de vocês, sou da Chapara Diamantina na Bahia e a moda e a arte de vocês retratam e é o que eu acredito para a moda, gratidão real. Enfim, essa inspiração que vocês levam para tanta gente espalhada na Bahia. e aí eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade minha. Hoje as pessoas vêm, acompanham vocês e tal, mas e as dificuldades? Como é que foi o processo de dificuldade ao longo desses anos? Porque as pessoas veem todo o processo, tudo muito bonito nas redes sociais e tal, mas e as dificuldades? Como é que foi? Como é que foram? Ah, eu acho que eu acho que é uma das pautas que eu odeio falar. Realmente, eu odeio falar sobre esse espaço de dificuldade. Porque durante muito tempo a gente sempre pauta e fala muito desse universo. Tá aí, vou falar sobre uma das minhas grandes dificuldades e um dos maiores problemas que a gente teve logo do início. Quando a gente lançou a Dendezeiro logo do início a ideia já era algo revolucionário, era uma criação muito boa, todas as peças eram muito legais, enfim, tanto que chamou a atenção de muita gente de forma muito rápida, mas a maioria das matérias que noticiavam um empreendimento preto, um empreendimento na verdade encabeçado por duas pessoas pretas, eram notícias que falavam mas quais são as dificuldades? Eram poucas notícias que celebravam as nossas criações e falavam sobre como o que a gente fazia é incrível. Mas sempre perguntavam qual a dificuldade. Mas eu não quero falar sobre a dificuldade, sabe? Eu quero falar sobre o quão é incrível fazer o que a gente faz, o quão é lindo fazer o que a gente faz. A gente, pela primeira vez, fez uma peça feita de tapeçaria e essa peça viralizou no mundo todo, foi um sucesso nos Estados Unidos, um sucesso na Europa. Então, tipo assim, e a gente tem novos passos que a gente vai fazer com tapeçaria, a gente está super empolgado para poder compartilhar os novos passos que a gente está trabalhando com tapeçaria com o mesmo artista que trabalhou com a gente na São Paulo Fashion Week, que é o Renan Estiva. Então, a gente se empolga muito de falar sobre essas coisas, sabe? De falar sobre isso, de trazer sobre como é incrível fazer o que a gente faz, sobre como a moda brasileira é incrível. E aí, é muito importante que a gente, principalmente quanto Bahia, e que a gente está vendo cada vez mais os empreendimentos liderados por pessoas pretas subirem, crescerem, sendo que a gente, alguns anos atrás, a gente tinha uma média de que 80% dos negócios de pessoas pretas, eles faliam. Então, se hoje a gente está conseguindo trazer uma média diferente, vamos celebrar isso, sabe? Vamos celebrar essas ideias, vamos celebrar essas criações, porque a gente tem uma lista muito grande de empreendedores pretos nascidos na Bahia que estão desenvolvendo coisas incríveis e que estão revolucionando o país. E eu acho que essa é a celebração, sabe? Eu acho que é trazer essa galera, é falar sobre isso, é falar sobre como essas ideias, elas impactam e estão mudando realmente a vida das pessoas. É, eu acho que dentro de toda essa esfera, o que mais sempre incomodou muito a gente são perspectivas externas que enclausuram a gente também, que reduzem a gente também. Eu acho que esse é um dos principais pontos, porque mercado, por si só, a gente aprende quando a gente vai trabalhando e empreendendo, entendendo como é que o mercado funciona para o seu negócio, isso é muito particular também, individual, por mais que seja coletivo, o seu negócio funciona e se posiciona de uma forma no mercado. E que existem todas essas questões que são históricas, né? Do racismo, da LGBTQIA e etc. Mas tem também um lado de tudo isso, que é aquele lado do enclausuramento, das ideias do enclausuramento, de não reconhecer a potência criativa, de não procurar entender como é o processo criativo, de achar que o nosso trabalho tem que ser determinado determinado e destinado a somente um público, porque ele tem uma identidade e ele traz um casting 100% racializado, por exemplo. Então, uma coisa que sempre bate na nossa tecla, né? Dessas armadilhas que o mercado tem e tentou jogar a gente também, e de impedimento que o empreendimento crescesse, porque a gente quer vender para todo mundo, a gente quer falar e se comunicar com todo mundo. Mas o mercado tem essa tendência de chegar e determinar o que é um empreendimento afro, que aquele empreendimento só tem que ser destinado ao público negro e que só essas pessoas elas têm que estar comprando e estar se comunicando em relação a isso. Então, coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo para poder a gente começar a universalizar a marca sem perder a nossa raiz e a nossa identidade. Sem perder a nossa identidade, né? Que traz essas questões, que traz essas faltas também. Massa. E tem uma questão, né? Tem gente que fala muito, ah, eu preciso encontrar um recorte, um recorte. Mas o recorte você já tem que é levar a representatividade através do nome de vocês para todo mundo, para todas as pessoas. Acho que esse já é o recorte de vocês e que vocês vêm reforçando isso o tempo todo. E aí, a minha outra pergunta é onde é que vocês pensam em chegar, assim? Enfim, acredito que lá atrás quando vocês falaram, ah, daqui a cinco anos eu quero estar na São Paulo Fashion Week. Só que isso vocês conseguiram alcançar, assim, já em menos tempo do que vocês esperavam ou planejavam. O que é que vocês pensam em chegar com esses objetivos aí? Tá bom. Bom, Tô. Bom, Tô. Bom, Tô. Eu acho que eu acho que eu não vou contar isso ainda. Porque hoje em dia a gente conta sobre a São Paulo Fashion Week, a Casa de Criadores e todos esses processos porque a gente já alcançou. Então, os próximos passos eu peço para vocês aguardarem e assistirem porque a gente está muito empolgado com muita coisa. Isso eu posso compartilhar. Eu estou muito empolgado com muita coisa. A gente está muito feliz com tudo. A gente está muito empolgado com os próximos passos que a gente quer dar com a Lendezelo e a gente quer que vocês continuem aqui assistindo porque eu acho que não só vigenciar a Lendezelo mas experimentar a Lendezelo desde o espaço. Isso é uma coisa que a gente tem um feedback muito grande dos clientes que compram e tudo mais. Que todo o processo com a Lendezelo é uma grande experiência. Desde você assistir o desfile, assistir o fashion film, escutar a música que a gente lançou junto com o desfile. Aí você entra no site. Aí quando você entra no site tem toda aquela referência ali, todo aquele protagonismo. E mesmo falando sobre todo esse espaço de protagonismo, a gente vende para todas as pessoas. Na hora que você vai selecionar o seu produto, tem ali um provador virtual para poder você experimentar os diversos tamanhos que tem ali, colocar suas medidas. E aí você faz o seu pedido até a roupa chegar na sua casa, a carta, o que é assinado à mão. Então tudo ali, você pegar a roupa, você vestir, você sentir que aquilo que você está vestindo carrega um discurso e fala alguma coisa, sabe? Diz algo, sabe? Não é só um pedaço de pano. É um pedaço de pano que conta coisa pra caramba, que fala coisa pra caramba e as pessoas têm esse sentimento. Então todo esse processo, tudo isso é uma grande experiência, uma grande imersão, né? E eu acho que um dos nossos grandes focos para o futuro é que essa imersão ela continue cada vez mais viva, ela cada vez mais presente. que as pessoas sempre sintam esse espaço de Lindezeiro para além da marca, para além da brand, né? Esse espaço emotivo todo que tem por trás, sabe? Esse carinho, esse amor que a gente tem por isso, essa paixão que a gente tem por isso. Porque falar sobre moda pra gente, a Lindezeiro pra gente foi libertadora. Então a gente quer que o discurso que a Lindezeiro passe pras pessoas também seja um discurso de liberdade, de libertação, de experimentação, de conseguir vivenciar um pouco do que a gente vivenciou. Então, como cada vez mais a gente vai vivendo cada vez mais, a gente vai experimentando cada vez mais, a gente quer que as pessoas experimentem junto com a gente tudo o que a gente está experimentando. Então tem grandes coisas, mas por enquanto aí a gente tem esse nosso grande lançamento que é o nosso Palavra com Havaianas, está disponível no nosso site, está disponível nas lojas de Havaianas também. Tem a coleção da Coat de Pedra que acabou de ser lançada e que está muito massa, está tendo um feedback incrível, inclusive o melhor feedback que a gente já teve na história da Lindezeiro é o feedback dessa coleção e os próximos passos que a gente vai contando. Tem o D&D Game também. E o D&D Game que está acontecendo agora também, que é um projeto que está sendo muito incrível, que a gente desconecta cada vez mais as pessoas, que semanalmente a gente lança um produto completamente inusitado, baseado nas referências que as pessoas mandam para a gente. A gente abre uma caixinha de perguntas aí nas stories, as pessoas mandam coisas aleatórias, junto a referência a gente desenvolve peças em cima disso. Inclusive, nesse domingo a gente já lança um produto novo que já está pronto, está até aqui, que o produto que já está pronto baseado... A bolsa? Não, a bolsa foi a calça. A bolsa foi a primeira. A bolsa foi a primeira, depois teve uma calça baseada no bambu e agora a gente tem uma peça baseada no abraço, que é um sentimento do abraço. Eu vou dar uma resposta também mais diplomática, que eu acho que... A DGZ, ela traz dentro da perspectiva sobre o futuro, ela se tornar cada vez mais esse polo de criatividade que conecta a criatividade no mundo inteiro. Então, a gente gosta de ter esse espaço de conectar as diferentes expressões artísticas, de conectar diferentes criadores, de conectar diferentes visões. então eu diria que para o futuro uma coisa... Eu acho que o DGZ traz um pouco dessa referência também porque a gente se aproximou, se aproxima cada vez mais das pessoas que estão acompanhando a gente. Então, a gente une essas duas criatividades e se desafia, né? Mas, com certeza, para o futuro, né? Obviamente, a marca, ela pensa muito em se globalizar, mas a gente pensa nessa globalização através, criando pontes entre criatividades, criando pontes e conexões entre expressões artísticas, entre diferentes formas de fazer moda, enxergar a moda, né? De como a gente consegue relacionar moda com tecnologia, moda com as questões sociais, moda com sustentabilidade, que é uma temática super urgente também. Então, conexões, a gente quer cada vez mais ampliar o nosso potencial conectivo entre as expressões. mais ampliações. Massa, massa. Vocês estão me ouvindo bem? Suta. Eu queria fazer uma pergunta, tipo assim, vocês sempre falam, mostram nas redes sociais de vocês a questão da orientação sexual, isso nunca foi um problema para vocês, mas sempre foi assim ou a moda ajudou vocês a falarem sobre isso de forma mais livre, de forma mais aberta? Eu acho que a moda, ela ajudou muito. Para poder ser sincero, na verdade, eu acho que um dos primeiros pontos que fizeram a minha família, por exemplo, identificar a minha sexualidade foi a partir da forma que eu me vestia. Foi o primeiro ponto de discussão. Eu acho que existe uma chama aí, vou descobrindo na terapia isso, existe uma chama que vem desse local aí também, de tipo, quando me foi questionado de mas por que você usa isso? eu peguei e me questionei, mas por que eu uso isso? Então, e isso era muito novo, sei lá, 12, 13, 14 anos. Então, eu acho que a moda, ela sempre esteve ali presente, sabe? E eu acho que à medida que a gente foi desenvolvendo também as coisas, a gente foi avançando, né, quanto empresa, existe esse local que é o local de reconstrução de autoestima e empoderamento, então, à medida que a gente vai construindo esse local de poder, a gente vai se sentindo confortável de mostrar quem a gente é. Então, isso eu acho que foi um processo que eu e o Zan vivenciei, de, tipo, ter mais certeza dos problemas que eu queria galgar, então, tipo assim, conseguir me libertar um pouco mais, assim, não pensar mais sobre isso, não me questionar mais sobre isso. E acredito também que o mundo, ele mudou muito, assim, sabe? Uma coisa que eu e Pedro a gente ficam comentando muito é que antigamente na época que a gente estudava, você fazia ensino médio, fazia ensino fundamental, falar sobre esse espaço de afetividade, porque já sabia que eu era gay desde essa época, mas falar sobre esse espaço de afetividade pra gente era algo muito assustador, tipo, ainda era tenso, ainda existia uma tensão ali dentro que era meio vários entraves, mas hoje em dia a gente vê várias vidas de adolescentes, tipo assim, se declarando um pro outro, levando flores, sabe? Tipo assim, é uma coisa muito linda que a gente fica super emocionado, assim, e é uma coisa, e isso prova, né, de que o mundo mudou e que a moda também é responsável por essa mudança, sabe? Eu acho que a moda, ela também faz parte de um dos grandes pontos, dos grandes levantes que falam sobre esse espaço de liberdade, que falam sobre esse espaço de poder, que falam sobre esse espaço de poder se libertar e de poder amar, sabe? E poder ser amado, porque a moda fala sobre isso. Então, quando a gente traz esse universo, a gente fala sobre esse grande movimento que a gente está vivendo hoje em dia, sabe? Então, a gente já não espera necessariamente hoje em dia por algo ruim, sabe? A gente espera por coisas boas, por felicidade, por prosperidade, por, sei lá, vitória, sabe? Essas coisas. A moda, ela é um dos primeiros marcadores, né? Para além dos nossos finótipos e aspectos físicos e também da nossa personalidade, a moda acaba sendo um dos marcadores que as pessoas, elas, desde muito tempo, tinham muito preconceito com o que você usava, com o que você vestia. E hoje a gente vê, e foi muito libertador quando a gente consegue entender qual é a nossa identidade, se vestir dessa forma, né? E hoje em dia a gente vê várias discussões que na nossa época já eram tabus também, ainda eram tabus, né? E eu sou de 96, então, hoje em dia você vê pessoas que se intitulam com heterocis nas redes sociais usando cropped, usando saia, e quando a gente era menor isso era uma coisa, assim, completamente já era fora do comum, dependendo do de ser familiares, etc. E hoje você vê pessoas que formam opinião quebrando um pouco também com isso, dessa forma. Eu acho que é massa quando você vê pessoas de áreas diferentes, artistas de outras áreas, cantores, atores ou atrizes ou dançarinos ou artistas plásticos que utilizam também da moda como uma ferramenta de discurso, né? De discurso sobre o que eles acreditam dentro de todas essas questões que a moda permeia. Porque a moda, por si só, ela traz várias discussões. Ela sozinha ela consegue unificar todas as pautas sociais que a gente precisa trabalhar ao longo do tempo. E foi como eu disse no início, a moda reflete, ela é o espelho da nossa atual, do nosso atual estado com a sociedade. Então, quando ela traz isso da história dela por décadas, quando tinha uma época das guerras e o vestuário modificada completamente, na época da revolução industrial, o vestuário modificou completamente. Então, a gente está vivendo uma era aí, né, de uma revolução tecnológica muito rápida também. Então, eu acho que a moda, ela começa a correr e alcançar isso também, dessa forma, e unificar isso a essas faltas que diz respeito à vida, à integridade das pessoas, ao direito da escolha, ao direito de ir e vir. Então, assim, com certeza, ela ajudou a gente desde pequenininho, a gente... Outra coisa que a gente descobriu também que é muito legal e que faz a gente, assim, morrer... Nossa, eu amo muito a Lindezeira. Morrer de amores é que muita gente casa de Lindezeira. Muita gente compra as roupas, inclusive, vai no site e a gente nem sabe que a pessoa vai casar. Vai no site, compra a roupa e quando a gente vê a sua foto das pessoas vestidas no casamento, assim, sabe? Casamento hétero, casamento LGBTQIA+. Tipo, assim, é uma coisa muito diversa, assim, muito plural. E aí, quando a gente vê isso, sabe? Tipo, assim, aquela chama que bate no coração, a gente, tipo, assim, a gente está... É exatamente isso, sabe? É bravo amor, assim, a gente está ali junto nesse momento. Massa. Isa, aproveitando essa pergunta, eu queria que você falasse para as pessoas que estão começando. estilistas ou pessoas que têm paixão pela moda, mas que veem vocês inspiração aí para seguir esse caminho. O que é que elas devem fazer? Eu acho que vocês têm que confiar no seu sonho, sabe? Eu acho que uma coisa que sempre me deixou próximo, né? Do lugar que eu queria alcançar é sonhar. Então, não deixar de sonhar. Óbvio, se aplicar muito, porque em paralelo com sonhar, a gente também tem que se dedicar e se debruçar em cima do que a gente está desenvolvendo. Mas... Está conseguindo escutar? Estou, estou discutindo. Ótimo. É... Se debruçar muito em cima disso, mas eu acho que a... o start inicial mesmo, assim, é não deixar de sonhar. E confiar nas suas ideias, porque se uma ideia surgiu na sua cabeça e isso está brilhando para você, é porque vale a pena, sabe? Porque vale a pena investir, vale a pena fazer. Porque quando a minha deseira surgiu pela primeira vez na minha cabeça, ela surgiu como uma fagulha, assim. E eu falei, não, vale a pena. Só que vale a pena, eu não posso deixar essa ideia ir, não posso deixar essa ideia morrer. Então, eu acho que é muito sobre isso, é sobre você olhar por esses sonhos, ver essas fagulhas e investir nessas fagulhas e fazer essa fagulha queimar, sabe? E que parece muito clichê, mas não é. É uma fase que parece uma fase clichê do tipo, não deixe de acreditar nos seus sonhos. A gente ouve isso com frequência e acha que isso é paposeira, mas é o ponto principal, porque no final do dia é o seu sonho, o seu futuro, é o que você quer. Então, você não pode, todo mundo pode desacreditar no que você está fazendo, exceto você. Essa é a primeira autoestima que você precisa resgatar que é acreditar no seu potencial, acreditar na sua ideia, acreditar naquilo que você teve e entender que há um percurso muito longo a se correr até que essa ideia vingue. É literalmente uma semente, então você vai passar por turbulência, você vai passar por... vai ter que regar, você vai ter que trocar a terra várias vezes, você vai ter que botar remédio, você vai ter que ver o chai renascer de novo. Então, não é um processo linear, não é simplesmente uma escala que só sobe. Ela sobe, desce, quebra você com certo degrau, depois você cai e volta. Então, assim, eu acho que é você entender que você tem que sonhar porque você vai chegar lá, mas que o processo você vai fazer um dia após o outro. Não existe receita de bolo para negócio ou para o que as pessoas dizem que é sucesso. Você determina também o que é sucesso para você, então, às vezes, o que você acha que é sucesso porque você visualiza na vida da outra pessoa, entenda o que é sucesso para você, como é que você sente realizado com o que você está fazendo e disciplina, determinação e vai em frente. É isso, meninos, assim, ó, passou rápido, quase uma hora já, 50 minutos. Eu gostaria de agradecer a vocês para agradecer mais uma vez por ser essa inspiração, por, enfim, deixar o legado, vieram para o mundo para deixar esse legado, parabéns, vocês estão deixando. Muito obrigado por esse bate-papo e para vocês que estão assistindo e que vão assistir depois, vamos fazer um resumo depois desse nosso bate-papo que vai estar disponível no YouTube e depois vai ter uma matériazinha também falando sobre como foi essa história de vocês, falando sobre a relação de vocês com a moda, tudo isso. Muito obrigado, viu? Ah, obrigado. Obrigado, gente. Obrigado por esse espaço. Um beijão, boa sexta. Um beijo para vocês, gente. Obrigado. E saiba que o Portal Ibaia está sempre aqui de portas abertas para vocês. Claro. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Beijo. Beijo. Guys, bitch, work.